Lec Cidês Ele vai saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele que falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu caço ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu caço ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu caço ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor O nome da música é linguinha É pressão papai Fora vim pisando quieto Estouro do Brasil Load CDs Black CDs Chama na pressão Vai Vai Rasga no baredão JG som Black CDs Black CDs Olha o sucesso do Flavinho pisado aqui Eu tô de Hilux SW4 Black CDs Black CDs Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho Sou o rei descontado Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho Sou o rei descontado Roda um aro vinte e dois As novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando no SW4 preta Vem A Sofia Rai A Valesca Rai Entrada SW4 Preta do papai Vai descendo Rai Vai sentando Rai Devagarinho Rai É no banco de trás Eu disse A Sofia Rai A Valesca Rai Entrada SW4 O quadro preta do papai Vai descendo Rai Vai sentando Rai Devagarinho Rai É no banco de trás Black CDs Black CDs Roda um aro vinte e dois Roda um aro vinte e dois As novinhas ficam loucas Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando no SW4 preta A Sofia A Sofia A Valesca Rai Entrada SW4 Preta do papai Vai descendo Rai Vai sentando Rai Devagarinho Rai É no banco de trás Eu disse A Sofia Rai A Valesca Rai Entrada SW4 Preta do papai Vai descendo Rai Vai sentando Rai Devagarinho Rai É no banco de trás Caminhão gigante palha nesse Brontinha do Kelvin Gol do Lourinho Ford Caceteiro Flex e Dance Load e Cedence Vem, vem Aquele som.com.br Black CDs Black CDs Acervo mídia Fugido Cavaco Alagoa no Estourado Black CDs Black CDs Tá cheia de catuaba Né novinha Vem com o Flavinho Vem Caminhão posto pessoa Carreta do bode Jeta Gesson Flavio E pisada Olha o som do gravão Ela aqui com o bundão No baile ela chama atenção Não tem quem segure Essa novinha Tomou catuaba Tá perdendo a linha Joga o rabetão em mim Ficando Sarrando Sentando Concentrando O papai tá adorando Joga o rabetão Em mim Quicando Sarrando Sentando Concentrando O papai tá adorando Tá cheia de catuaba Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Tá cheia de catuaba Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Vai quica 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 em mim Quota a vaca Vai quica É pra estalar Lá dos paredões Chama a pressão Load e CDs Caminhão Marinho Motos Paredão I.M.M. Caminhão Caminhão Pais e Filhos Caminhão D.D. Motos Black CDs Black CDs Ó o som do gravão Ela quica o bundão No baile ela chama atenção Não tem quem segura E essa novinha Tomou catuaba Tá perdendo a linha Joga o rabetão em mim Quicando Sarrando Sentando Concentrando O papai tá adorando Joga o rabetão em mim Quicando Sarrando Sentando Concentrando O papai tá adorando Tá cheia de catuaba Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Tá cheia de catuaba Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Quica em mim Quota a vaca Vai quica Danada Vai quica em mim Quota a vaca Vai quica Quica Caminhão Pancada Caminhão Devozinho Carreta Bolsa Flô Paredão Homem de Ferro Regaça Um Flávio Pisada Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Vai começar o baile das bundudas Só as bundudas aqui na frente do paredão Vamos lá Vamos lá Flávio e pisada Gente Ei novinha Como cê tá com o rabão? Ei novinha Como cê tá com o rabão? Será que eu tô sonhando? Deixa eu passar a mão Será que eu tô sonhando? Deixa eu passar a mão Vai Passa a mão no rabão Dona pra no rabão No baile das bundudas Aqui só tem composão Passa a mão no rabão Tão tapando o rabão No baile das bundudas Aqui só tem composão Grave e bate Bum bum pula É o baile das bundudas Grave e bate Bum bum pula É o baile das bundudas Bum 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 Black CDs Lai Monsonor, sua música.com.br Meu amigo doutor Michael Douglas, clínica Orto Max Equipe FPQ no Instagram Os Pisaneiros tá comigo Baredão Gêmeos Fadiel Meu nome de Fábio Conduções, Shows Clavança Grupo Vieira Alô meu parceiro Batson Estourão Zé Black CDs Black CDs Olha a farra do Drey, ó A farra do Drey, na casa do Zé Vai ser bom demais as novinhas, essa gás Fica loucão, nós sentando gostoso Sentando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola Drey As novinhas só querem Drey Nós botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola Drey As novinhas só querem Drey Nós botar na boca delas e é tudo o que elas querem Ela tá chapada, tá cheia de Drey Não tá pra brincadeira Tá descendo, tá fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão Toma cuidado com a curva novinha Não tem sinalização É mais um do Flavinho É mais um do Flavinho, bando na conta Paredinha lá cá Paredão Netransportes Paredinha NN Neres Paredão do Jairinho Paredinha do Renilo A farra do Drey Na casa do Zé Vai ser bom demais, é meu fim essa gás Fica loucão, nós sentando gostoso Sentando gostoso no colo do pai Hoje aqui só rola Drey As novinhas só querem Drey Nós botar na boca delas e é tudo o que elas querem Hoje aqui só rola Drey As novinhas só querem Drey Nós botar na boca delas e é tudo o que elas querem Ela tá chapada, tá cheia de trepa Não tá pra brincadeira Tá descendo, tá fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai descendo, vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Vai mexendo o popozão Toma cuidado com a curva novinha Não tem sinalização Flavinho, pesada quente Fome Produções Shows, clovança Grupo Vieira Debbie Griffiths É quem veste o Flavinho E aqui no meu sorriso é o doutor Michael Douglas Estorosa Black CDs Dona Maria Deixa eu namorar a tua filha Deixa Sucesso Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Black CDs Black CDs Oh Dona Maria Lourdes CDs Flávio Irizada Quente Paredinho lá em cá Paredão Gil da funerária Dona Maria Black CDs Black CDs Essa daqui vai pra aquele seu amigo que já levou chifre Se ligue aí ó Flávio Irizada Quente Mas esse cara não percebe Só ele não vê Ou então já tá sabendo Mas não quer dizer Ele leva chifre Todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre Todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de Mô 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 Mas quando ele sai É mô É mô Ela chama ele de Mô 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 Mas quando ele sai É o que? É puta nele É puta nele Bota o sinalzinho aí Na cabeça dele Vai! É puta nele É puta nele É puta nele E bota o sinalzinho aí Na cabeça dele Aquele som Alô Pugido Cavaco Elielson Gravações Juninho CD de Juazeiro Alô Vini Divulgações Tamo junto Mas esse cara não percebe Só ele não vê Ou então já tá sabendo Mas não quer dizer Ele leva chifre Todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre Todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de Mô 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 Mas quando ele sai É mô É mô Ela chama ele de Mô 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 Mas quando ele sai É mô É puta nele É puta nele Bota o sinalzinho aí Na cabeça dele É puta nele É puta nele É puta nele Bota o sinalzinho aí Na cabeça dele É puta nele É puta nele Vai 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 Andrade da Londres Brosa Black CDs Black CDs Tô ouvindo de longe Esse toque no paredão Vou limites Get É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão Vai morena no chão, vai lourinha no chão Vai branquinha no chão, 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 chão Vai morena no chão, vai negona no chão Vai branquinha no chão Regaça no paredão, vai! Black CDs, Low CDs Aquele som ponto com O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Jardens, Jesson! Tô ouvindo de longe esse toque no paredão E é um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão Vai morena no chão Vai lourinha no chão Vai branquinha no chão, 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 chão Vai morena no chão Vai negona no chão Vai branquinha no chão Bate aí o chão, vai Lec Cedês Lec Cedês As Flavetes de Natal Perfil Produções Alô, Gidomar Divulgações Luiz Carlos Produções Eliô Macedês Renatinho Divulgador de Iaçu Alô, Iuli Gravações Mateus Gravações Alô, Vinícius Gravações Pedro Tau Londe de Aurora Tamo junto Lec Cedês Lec Cedês Vaqueiro Munheca de Aço Chegou Mais um do Flavinho Vem, vem Londe Cedês Em toda vaquejada que eu chego Sou respeitado Sou vaqueiro Munheca de Aço Tô no trem Na base, na peça do meu cavalo Sou vaqueiro Munheca de Aço Valeu, amor Pode apesar, pode subir Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Meu paredão do som é puxado por um trator Amaral S10 High Lux Frontier São os meus brinquedinhos que eu uso pra dar um rolê Meu cavalo é manga larga, minha munheca é de Aço Pois nós derrubamos na faixa e na rueda Joga o laço, e joga o laço E vai puxando, e vai puxando E toma um beijo e amasso E joga o laço, e joga o laço O locutor falou Chegou o Munheca de Aço Vem! Em toda vaquejada que eu chego Sou respeitado Sou vaqueiro Munheca de Aço Todo treme na faixa e na pressão do meu cavalo Sou vaqueiro Munheca de Aço Em toda vaquejada que eu chego Sou respeitado Sou vaqueiro Munheca de Aço Todo treme na faixa e na pressão do meu cavalo Sou vaqueiro Munheca de Aço Meu cavalo é manga larga, minha munheca é de Aço Pois nós derrubamos na faixa e nas rueda Nós joga o laço, e joga o laço E vai puxando, e vai puxando E toma um beijo e amasso E joga o laço, e joga o laço O locutor falou Chegou o Munheca de Aço Em toda vaquejada que eu chego Sou respeitado Sou vaqueiro Munheca de Aço Todo treme na faixa e na pressão do meu cavalo Sou vaqueiro Munheca de Aço Em toda vaquejada que eu chego Sou respeitado Sou vaqueiro Munheca de Aço Todo treme na faixa e na pressão do meu cavalo Eu sou vaqueiro Munheca de Aço Papai Obrigado Flávio, beijada quente Sou Zécio, meu irmão Tamo junto, tamo junto Seja bem-vindo Alô, confiar no entretenimento Shows do avança Pra tocar nos paredões do meu brasil Abraço do Paulo Zeno, mas chegou Vai o Flavinho Estourou, estourou Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês O papazinho chegou Flávio Zadagente Agora chama ele pra cantar comigo O rei dos paredões O vaqueiro bom forró Júnior Viana Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Vou dar rumado só as top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Vai Júnior! Alô pra mim Chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de doutorzinho Aonde eu chego é só às sete, um noite e dia No meio da putaria, o doutor se estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Eu sou hackeira famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Meu parceiro Júlio Viana, que satisfação, que prazer Ter você participando aqui, mais um beijo no meu CD Tamo junto meu velho, um abraço Valeu meu parceiro Flavinho É uma honra, participar do seu CD Estourou Essa vai pras novinhas que tão de shortinho, hein? Se liga, se liga, se liga Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos aço até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí Tô afim de olhar Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda Olha a poupa da bunda A poupa da bunda Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos aço até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas, elas, elas Mostra a poupa da bunda pra mim, vai Olha a poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda Olha a poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda Olha a poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda Olha a poupa da bunda A poupa da bunda A poupa da bunda Mas elas gostam de causar Com seu shortinho, muitos acham até vulgar O seu perfil, elas gostam, elas gostam Elas, 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 eu não tô nem aí, tô afim de olhar A cupa da bunda, a cupa da bunda, a cupa da bunda Olha a cupa da bunda! Flávio em Pisada Quente Black CDs Sente a pressão, sente Sente a pressão do Flavinho, vai JG som, a pancada tá bruta, o Flavinho pisado quente Load CDs Oh nanana, oh nanana A maioria das amigas da minha ex-me não tão querendo Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Doida querendo sentar Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu ainda quis terminar E além de tudo, ela ainda quis me largar E hoje em dia não dá, né papai? Oh nanana, oh nanana A maioria das amigas da minha ex-me não tão querendo Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Tudo querendo Senta, 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 senta Daquele jeito, vai, vai Equipe os desmantelados de Caixias Maranhão Paredão Poceitão, paredão desmantelo Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Tudo querendo Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Tudo querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto e te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tudo aqui se termina E além de tudo, ela ainda quis me deixar E hoje em dia não dá, né mamãe, não dá Oh nanana, oh nanana A maioria das amigas da minha ex-me não tão querendo Oh nanana, oh nanana Olha as amigas da minha ex-me não louca Tudo querendo Sinta Flávio pisada quente Flávio pisada quente Leque Cedeus Leque Cedeus Meu parceiro Gletson Cedeus vai que cola Adriano Cedeus de Mossoró Alain gravações, Natal Meu parceiro Pequinho gravações Instagram vai forrazão Leque Cedeus Flávio pisada quente Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Rá pro inferno com seu amor Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que pague isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Rá pro inferno com seu amor Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Paredão do mamute Simbora Black CDs Black CDs Rio de Fago Produções Shows Clavança Grupo Viana Flávio e Pizarra Pente Andando ver O vicio da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o bebê Mandando ver O vicio da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o bebê Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carinho De novo pedido E vou mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carinho De novo pedido E vou mal Vai passar mal Sou rica Casual história Mas eu sou jovem No peixe Mandando ver O vicio da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o bebê Mandando ver O vicio da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faça o bebê Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carinho De novo pedido E vou mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carinho De novo pedido E vou mal Vai passar mal Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Vai, vai Aumenta o som do paredão Flávio e pisada quente Novinha do povo grande Quantos anos você tem? Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem O Flávio que tá mandando O desafio foi lançado Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que vão embaixo Embaixo, embaixo Pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo, vão embaixo Pra aquelas que vão embaixo Embaixo, embaixo Vai Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha menina Toda se exibindo Esse seu momento faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, 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 contraindo Vai contraindo, contraindo, contrai Contrai pra mim, vai, contrai Chora, Viola O parceiro fugido, o cavaco, o laguando estranado Adriano, você desde o Moçarão Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem É o Flávio que tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Pra aquelas que vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo Embaixo, embaixo, pra aquelas que vão embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, todas se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, todas se exibindo Esse é o seu momento, contrai, vai Vai contraindo, 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 contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Black CDs Black CDs Paredão do Hulk Alô Raim da Mídia Golfo cabuloso Top Balada JP Alô Maicon, paredão capotada Black CDs Black CDs Machuca coração Flávio e pisada gente Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É muito cento e metro O Flávio é pisada quente Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Regaça seu menino Seu Flávio é vivo Flávio Flávio é pisada quente Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Do meu coração Só da tu 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 Só da tu Só da tu Só da tu Só da tu 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 Só da tu Só da tu Só da tu Só da tu Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só da tu Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu 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 Só da tu Só da tu Só da tu Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só da tu Black Citys Black Citys Transcrição e Legendas Pedro Negri